Seu fogo O trem é um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Falei com o processo Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto do seu bem Seu fogo O trem é um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Estourou mais um, alô Japãozinho, é arroz meu filho André Tegueira, o mural de Vico Vai tá isso, vai tá isso, tamo junto, hein Alô Rico Nécio, seta o pancadão Alô Pietro Natal